Boa tarde pessoal, tudo na santa paz aí, dá parada nos vídeos aí um tempo aí, porque estava resolvendo os problemas aí, né, e tô trabalhando bastante, não tô tendo muito tempo pra tá fazendo um vídeo aí galera, mas eu vou voltar a atualizar meus vídeos aí, é, vamos deixar de enrolar então vamos pro que interessa. Então galera, é o seguinte, tô fazendo um inbox hoje, tá, é, acabei de comprar do Mercado Livre, né, é, o cdzinho e o cabo, é, pra fazer a leitura do, da ejeção eletrônica, né, da, da ejeção eletrônica do, do Gol Quadrado que eu montei, né, tinha um, desmonteu o, desmontei o, o Gol Bola, né, e montei a direção hidráulica, né, e a injeção eletrônica no meu Gol Quadrado, né, é, ficou a injeção MI, e como eu tenho vídeos aí no canal mostrando aí como é que monta a injeção MI, como é que monta o chicotinho do leitor, entendeu, a tomada quer dizer, né, tá a tomada lá mostrando certinho, eu fui procurar por aí, os caras tá me cobrando 120, 140 pau, pra poder fazer, passar um scanner no, no carro, aí eu comprei essa peça aqui, né, comprei, comprei, comprei o cabo e o cdzinho, vou instalar no computador, conforme eu vou instalando aí, eu vou, vou ver, vou ver com vocês direitinho como é que é, né, vou mostrar pra vocês direitinho como é que é, é, comprei no Mercado Livre, ó, paguei 80 reais, cara, 80 reais paguei no cabo e no cdzinho, cara, entendeu, e aqui vai tá pra mim direto, quando eu quiser o, já, o cdzinho, vou baixar, vou colocar lá, gravo no computador e faço o, e, faço a instalação e já era, só que é o seguinte, galera, você não encontra ele daqui em português, é só inglês, viu, como eu tenho um leve conhecimento em inglês, não é muita coisa, e tenho minha filha também que tem um conhecimento bom em inglês, então eu comprei ele, porque o que eu não souber, a minha filha me ensina, essa juventude de hoje em dia tá, tá mais evoluída do que nós, dos antepassados, então vamos lá, galera, fazer o inbox da caixa, ó, vou abrir junto com vocês, ó, a caixa tá fechada, chegou agora, ó, vou só, é, não é preciso, vou só abrir aqui, ó, pode ver, abri devagar, porque tem cabos, né, tem que ter muito cuidado pra não cortar os cabos, aí, galera, veio dentro da caixinha bonitinha, ó, vou até guardar essa caixinha, quando eu vender alguma coisa no Mercado Livre, também pra não ir, ó, vem bem embaladinho, ó, ó, acabou bem embalado, depois, ó, pode ver que o prato tá até zerado, ó, vou até guardar aqui pra mim, eu vou usar ele depois, abri, ó, abri, ó, abri aqui, ó, né, abri, abri, olha o cabo da tomada, ó, pelo meu braço, o cabo deve ter quase um metro, viu, ó, cabo VGA, QQL, tá, ó, QQLVGA.com, aqui é for, né, o código dele, ó, 409.1, né, ele é a tomada, né, ó, ele é a tomada e ele conta aqui, quer ver, ele vai do 1 até o 9 pinos, né, 9 pinos, ele tem 9 pinos aqui, do 1 até o 9, né, tem que ter muito cuidado com isso daqui, por causa que, ó, aqui, esses cabos aqui, você até já sabe, né, porta USB pra quebrar é uma maravilha, né, ou romper os cabinhos e começar a dar defeito. E esse daqui é o CDzinho, tá, vou ganhar no CDzinho, ó, esse é o CDzinho de instalação dele, né, ó, também vem limpinho, se tá umas manchinhas aí assim, não é pouca coisa, né, mas tá zerado. Então, galera, é isso daí, aí agora que eu vou fazer, eu vou ligar meu notebook, vou tentar instalar ele, tá, e é a primeira vez que eu compro, né, não manjo muito de ingestão eletrônica, né, eu tenho um, eu tenho um grupo aí que é montado pelo Ilha, né, do Clube dos Quadrados, né, e lá tem um pessoal fera massa lá, que é, dá um suporte maravilhoso pra gente aí, é um pessoal muito gente fina, Sejão, Fernando, o Bruno, o Bruno Joe, o Bruno, e muitos outros lá que são muito no grupo, e cada dia vai entrando gente nova lá, e por enquanto eu só lembro desses, os outros que eu não lembrei aí, eu peço desculpa aí, são excelentes pessoal aí, ó, eu não sabia fazer nada de montagem, de injeção, nada, e graças a eles, né, primeiramente Deus, e segundo a eles, né, eu aprendi muita coisa aí, tô me evoluindo através do conhecimento deles, galera, esse é só um inbox, só, muito obrigado, um forte abraço, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, ajuda o canal a crescer, não estamos aqui atrás de dinheiro, estamos aqui atrás de conhecimento, e a coisa mais importante na vida, ajudar o próximo, tá, eu não sou experiente em nada, que vocês estão vendo aí, né, eu não, aliás, eu sou experiente, eu não sou especialista, não sou mecânico, tá, vou deixar bem claro, tá, não sou enganador, nem nada, tô só compartilhando com vocês, tudo que eu aprendi, tudo que as pessoas, teve boa vontade, em me ensinar, e eu aprendi, e do mesmo jeito que compartilharam para me aprender, eu tô compartilhando para que o próximo aprenda, né, porque uma dúvida minha agora, pode ser a dúvida do próximo amanhã, de um, de outro e de outro, então um forte abraço aí, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, sempre que tiver vídeo novo aí, vai te notificar, tá, muito obrigado galera, tá, e vamos subir, vamos juntos, crescer esse canal aí, um forte abraço aí galera, fica com Deus, hoje é sexta-feira, um ótimo final de semana para todos, Deus abençoe todos vocês aí, todos aqueles que estão assistindo, e aqueles que não estão assistindo, fui galera, um abraço,